Totalmente, vamos dizer assim, jovial, tá em forma, sempre bem, com a pele saudável, vamos dizer assim, né, mestre? E todo mundo sabe, você mesmo disse, você não bebe álcool, você é um cara que sempre, historicamente, sempre fez as suas corridas, sempre foi bem fisicamente, aquela coisa toda, e dorme cedo, então, você tem aquela vida totalmente regrada mesmo, aí a pergunta que o André Clash fez, é até bom pro pessoal ir anotando também, pra um dia chegar nos 62, saudável como você, aí a pergunta dele, aproveitando, qual alimento não pode faltar, vamos falar agora, você falou que você tem que se alimentar bem, aquela coisa, mas vamos fazer um pouco, tem a dieta Grace, vamos fazer a dieta Ruas, aí como que é a dieta Ruas, o que que não pode, por exemplo, doce eu não como de jeito nenhum, se me oferecerem bolo de chocolate, eu não como, pudim, brigadeiro, enfim, o que que você não come de jeito nenhum, e qual o tipo de legume e verdura que você mais gosta, brócolis, etc, cenoura, tomate, arroz com feijão, quais as combinações que você mais gosta, e quais as frutas que você mais gosta, quais as carnes que podem, que não podem, enfim, fala um pouco aí da dieta Ruas aí pra gente. Olha o seguinte, pode até muita coisa, sorvete, eu não uso sorvete, não como sorvete, não tomo, já como novo, eu não vou dizer que eu sou perfeito, não, já como novo fiz muita, tomei que tomar uma Coca-Cola, não tomo Coca-Cola tem mais de 30 anos, mas tomava Coca-Cola, tá vendo, quando novo, e era magrinho, era sequinho, tinha um amigo que ficava, porra, não tinha tomado Coca-Cola, e corria todo dia, mas era outro metabolismo, né, teu metabolismo, quando tu tem 15, 16 anos, acelerado, aquele negócio acelerado, você come aquelas montanhas, mistura tudo e não engorda, hoje em dia eu tenho que me cuidar, com o passar do tempo, não vai começar a ser profissional, né, então, primeiro, uma das grandes drogas que existem na vida é o açúcar, tá vendo, e a farinha branca, isso você tem que cortar da tua vida, tipo, tudo leva açúcar, né, o açúcar não serve pra nada, só inflama teu corpo, então tem que cortar o açúcar, essas farinhas, farinhas de trigo, que muito leva farinha de trigo, eu sei que é gostoso, o pudim de leite moço é uma delícia, mas não pode, tem que evitar, você até pode, você até pode, vou comer um pedacinho aqui, mas nem exagerar também, né, eu não procuro, não faço, eu vou fazer esse mês, agora 40 anos de casado, eu tenho minha esposa aqui, a Luciana, que cuida disso, da alimentação, e ela procura se alimentar também, ela faz comida todos os dias, que hoje em dia é uma coisa difícil, você encontrar uma mulher que cozinha, geralmente a pessoa vai comprar congelado, ou vai comprar aquela comida ali já pronta, mas não é a mesma coisa, você vai comer até num restaurante, você não tá vendo o que o cara bota ali, aquele óleo já queimado, passado, frita aquela mesma coisa ali, frita naquele mesmo óleo, então aqui eu faço negócio no azeite, ou naquele spray que é zero tudo, mas uma coisa que não falta na alimentação, ovos, eu adoro ovos, como ovos todo dia de manhã, e às vezes como eu tenho outros horários também, quer dizer, não deixo de tomar ovos, não deixo de, eu faço o meu suco, mas como de beterraba pela manhã, eu boto beterraba, bato com água, tudo com água, não uso leite, não tomo leite, e uma das coisas que eu como muito também, é que quase todo dia é brócolos, no alho, eu adoro alho, cebola também, quer dizer, então como muito broco, batata doce, arroz, feijão, adoro arroz, feijão também, faz parte da minha alimentação, aí só a metade, às vezes vou mudando a proteína, um dia eu como frango, um dia eu como salmão, que o salmão aqui é muito bom, outro dia eu como a carne, a carne vermelha, como também, não vou dizer que eu não como, como a carne vermelha também, então vou misturando, eu como todos os dias, eu vou mudando, procuro mudar, mas evito, estou evitando pasta, macarrão, não tenho comido muito macarrão, antes comia mais macarrão, não tenho comido muito macarrão, ou pasta, ou lasanha, essas coisas, eu não como muito, mas faço uma dieta assim, de brócolis, abóbora, abobrinha, os legumes que eu gosto, o primeiro é o brócolis para mim, couve-flor também gosto, são alimentos que eu acho saudáveis, que não são muito calórios também, então procuro dividir isso, quer dizer, tem muitas coisas que, da alimentação que são importantes, o arroz, o feijão não faz mal, isso pode fazer parte, está vendo, de uma boa alimentação, faz parte da boa alimentação, lógico, tem que botar um vegetal, tem que botar uma fruta também, outra fruta que eu gosto muito, a melancia, está vendo, às vezes eu como a melancia, a banana, que eu boto no meu café da manhã, às vezes eu como a própria, ao invés de bater no liquidificador, eu como a própria fruta, ou a banana, ou a melancia, ou o kiwi, está vendo, eu sempre estou botando uma fruta, a pera, sempre estou mudando a fruta de manhã, às vezes eu faço uma salada de fruta ali, e corto as frutas, toda a maçã também, que é outra fruta importantíssima, e é por aí, tudo aí vai, só vai ajudar, só vai ajudar nessa, nessa tua parte física também, da energia. Bacana, a última pergunta relacionada a essa dieta, bom, o pessoal anotando aí, para a gente ficar forte, saudável igual o mestre, em termos de tempero assim, você usa praticamente só o alho, você gosta de outros temperos também, e a outra pergunta em relação a, na hora de adoçar, você não usa nem adoçante, nem açúcar, ou um ou outro? Não uso açúcar, cara, eu gosto de tomar um café, só de manhã, mas não boto açúcar, açúcar é da fora, quando eu falo açúcar, não tem açúcar, cara, não pode ter açúcar, em nada, açúcar faz mal, açúcar é péssimo, é uma droga, é uma droga, é uma droga igual cocaína, para te falar, é botar nesses níveis aí, quer dizer, então não presta, aquilo vai viciando, aquilo vai querendo, vai sentindo falta, e vai e só bota o teu preparo físico para baixo, bota você dolorido, bota tudo, quer dizer, não pode, não adoço nada, quer dizer, e sobre tempero, é alho, é cebola, é sal rosa, sal integral, não uso esses temperos de empacotado, tudo empacotado, tem conservantes, tem coisas ruins, o cara pegar aquele caldo quinoa, para adoçar, aquilo ali é veleno também, está cheio de sódio ali, não vai fazer bem, tudo empacotado, esse biscoito, biscoito eu não como biscoito, mas as pessoas comem esse biscoito, esses chips, esse biscoito que vem em saco, isso é péssimo, é péssimo, quer dizer, dá para você se alimentar bem, eu sei que é, não quero ser radical, eu tenho isso comigo, não estou mandando ninguém fazer isso, é comigo, quer dizer, eu digo, com a idade, é dura para qualquer um, é dura, mesmo eu me alimentando, é difícil, é duro, é duro, é uma briga por dia, tem que matar um leão todo dia, mas sem isso, é porra, é mil vezes pior, se eu for beber, eu vou perder a minha saúde física e mental, porque no dia seguinte eu estou ali, beber, no dia acordei ali, desgastado, desidratado, cansado, você sabe, me alimentei mal, não fiz uma boa digestão, acordei cansado, preguiçoso, quer dizer, ainda mais com a idade, então, porra, com tudo isso, já é difícil, imagina eu usando álcool e comendo mal, porra, aí não dá, eu não estaria nem falando aqui, na live, cara, ia estar dormindo cansado, não é verdade? Com certeza, aí o momento, dieta Marco Ruas, aí pro pessoal saber, e ficar saudável igual o Mestre, que sempre foi um exemplo aí, uma vida regrada e muito... E aí E aí